Um dos bombons mais famosos é o Ferreiro Rocher. Sim. E famosos e também caros. Porque às vezes você compra uma caixinha com seis ali junto tá o seu FGTS, o décimo terceiro salário mais o não sei o quê. Inclusive eu acho que a gente devia ter um auxílio Ferreiro Rocher. Porque é quase uma necessidade básica humana. E é gostoso, né, gente? Nossa. Porque o avelã, eu não sei. Eu sei que também não é todo mundo que gosta. Já coloca nos comentários se você for. Gente, não é todo mundo que gosta. É, mas é uma pequena minoria, né? Porque acaba que o Ferreiro Rocher também é da mesma fábrica do Kinder Ovo. Que é da mesma fábrica da Nutella. Olha aí. Que é tudo ali junto, aquele mesmo sabor de chocolate. É por isso que hoje a gente vai ver como o Ferreiro Rocher é feito. Todos os anos, cerca de três bilhões de bombons Ferreiro Rocher são consumidos em todo o mundo. Três bilhões. Com uma indústria avaliada em mais de dez bilhões de dólares, esse produto está entre os mais consumidos em seu segmento. Mas como essas delícias são fabricadas? Veja nesse vídeo todas as etapas de produção dos bombons Ferreiro Rocher. Será que é por isso que o Ferreiro Rocher tem aquela... É até na embalagem que ele já mostra, tipo um dourado de ouro. Já mostrando o valor, né? Exatamente, a imagem dele já agrega o valor. Aquela embalagem durinha de plástico. E eu não estou falando valor no sentido de preço. Estou falando valor no sentido de imagem, de status. Comer um Ferreiro Rocher não é só porque eu sou um ser humano e preciso me alimentar. É um status. É um status. Eu me lembro, gente, sem brincadeira, que eu tenho uma prima que ela faz aniversário. Eu não sei por que é a primeira data de aniversário, mas enfim, eu lembro que teve uma época que ela ganhou, no aniversário dela, ela ganhou duas latas de Pringles de uma pessoa. E ela ganhou também já uma caixinha de Ferreiro Rocher. Era tido presente, porque não era uma coisa muito usual. Era tipo um iPhone. Era tipo um iPhone. Eu me lembro como se fosse hoje. Bárbara, não me deixa mentir. Depois, se você estiver assistindo, você fala nos comentários. É verdade. A lata de Pringles também. Desde a escolha da matéria-prima até a embalagem final. O Ferreiro Rocher é uma das marcas mais tradicionais do Grupo Ferreiro e foi criado no ano de 1982, na Itália. A ideia da empresa era produzir um chocolate mais sofisticado, mas que pudesse ser acessível financeiramente para todos. Ô, não conseguiu. Mas aí nem todo mundo alcançou. O que eu tenho para falar é... Está vendo, gente? Nem todo mundo alcança seus objetivos. Exatamente. É só isso, mas é gostoso. Para querer tornar acessível, não conseguiu. Não conseguiu. Assim, unindo o custo-benefício financeiro com o sabor e a textura únicos, o Ferreiro Rocher se tornou líder mundial e atualmente é vendido em 140 países. Que isso? Só tem país que não vende. Tem, mas lógico que tem. Nem todo país vende tudo. Pelo menos 50 países aqui não vendem. Mas aí se você parar para pensar, a gente falando sobre ser acessível, vai depender de qual país é acessível ou não, né? Deve ter país que é alguma mixaria, né? Tem, tipo assim, aqui a gente fala, vou ali comprar um Big Big. É. Tem país que fala, vou comprar um milho. A França pode falar. É. Vou comprar um ferreiro. Da mesma maneira que a gente compra um Big Big. Exatamente. O segredo por trás do sucesso do bombom é a combinação de ingredientes como a avelã e o processo de fabricação deste bombom tão famoso. Na verdade, o processo de fabricação não ficou conhecido há muito tempo, pois era mantido em segredo pelo Grupo Ferreiro. Mas atualmente sabemos mais sobre como esses bombons são feitos e o passo a passo até chegar nas prateleiras. Um dos motivos para explicar tanto mistério é porque o Grupo Ferreiro queria garantir que ninguém mais fabricasse chocolates neste nível de qualidade e copiasse os seus processos de produção. Imagina... Igual no filme do Gug de Burger. Hã? Quando eu falei que no filme... Vocês lembram o filme do Gug de Burger que passava na Sessão da Tarde? Era a mesma coisa. Eles tinham o molho do Gug de Burger que eles não podiam vazar. Por isso que eles tinham o cara lá que queria a receita do como fazia o molho do Gug de Burger. O Gug de Burger e Ferreiro. Sim, é baseado em... Baseado em... Baseado. E você olha... Para você trabalhar em uma empresa dessa você deve assinar até contrato de confidencialidade, né? Porque assim, você vai saber sobre o processo. Às vezes tem umas empresas assim que tem contrato de confidencialidade e tem contrato de concorrência. Se você sai, você não pode atuar em nenhuma concorrente do segmento pelos próximos cinco anos. Sim. Tem umas coisas assim, você sabe? É para você não passar para o outro o que você viu lá, né? O posicionamento mudou apenas recentemente quando a empresa também entendeu a necessidade de se abrir mais ao mercado e explorar a qualidade do produto. Até hoje, o Ferreiro Rocher é líder de vendas no mundo todo graças à combinação de sabores. O processo de fabricação garante várias camadas de chocolate e avelãs. Por isso, ele se tornou o bombom mais desejado em tantos países, inclusive no Brasil. Atualmente, já são fabricados outros tipos de chocolates associados à marca Ferreiro. É, inclusive chegou recentemente no Brasil o tablet, a barra de Ferreiro, né? É, tem a barra de Ferreiro. Que a barra de Ferreiro era importada. Eu acho que agora ela chegou no Brasil. Outro dia eu vi. Mas aí o preço tá muito parecido com o importado. Eu olhei, lembra que a gente tava no supermercado? Tava R$25,00. É tipo, é uma barra premium, entendeu? E a experiência é diferente de comer a barra e de comer o bombom, né? Eu acho que eu prefiro o bombom. Eu também acho que eu prefiro o bombom. Ah, gente, sei lá. Por causa da avelã no meio. A mordida é diferente. Tem a avelã no meio. Tem o negócio da textura da avelãzinha, dos pedacinhos que ficam arrastando assim no céu da tua boca. Quando você consegue deixar um pouquinho derreter? Hum! E quando gruda no dente lá atrás você pode guardar pra mais tarde? Crem Deus, faz. De vez em quando assim. Também me beijar nesse degustar não. Com o meio de manhã. Aí de tarde tu tá passando assim a língua de contra. Não. Ainda dá pra curtir mais um sabor. Mas o bombom, Ferreiro Rocher tradicional, segue sempre em primeiro lugar nas vendas e garante o sucesso da empresa a nível mundial. Aproximadamente 25 milhões de bombons chocolate... Ai, gente, passar o dedo ali, olha. Olha ali. Olha aqui a talícia. A marca são produzidos por dia graças ao uso de tecnologias avançadas na indústria. Tudo começa com a separação... O dia de fazer, eles podem lamber o... Igual a tua mãe quando fazia as coisas com leite condensado, você podia lamber a lata depois? Não pode. Já pensou? Deve jogar uma água. Senão azeda, né? É, e deve jogar uma água pra tirar as bactérias. Mas não para. Mas que for jogar? Mas a produção não para, amor. Claro que para. Lógico. Não, é 24 horas. Não, a máquina tem que descansar. Que descansar? Que descansar? Não, a máquina tem que descansar. Ah, se você... Ah, como... Não. Olha aqui, não vende tanto assim a ponto de precisar fazer tanto assim, não. É só não fazer uma produção rápida. Mas se você... Então, pra que que... É melhor fazer rápido e durar menos do que deixar ligado o tempo todo a luz? Não. Aí é luz. Não, mas tá. Não, é... Tá jogando a luz. Como que fala? Gasta a luz. É placa solar. Porque, presta atenção, se por um acaso você parar com aquela esteira onde tá o chocolate, você vai ter que lavar ela. Por isso que eu tô falando. Vai ter ver chocolate. Vai ter que higienizar ela. É um trabalho muito grande. Vai perder muito insumo. Não. Até porque, tipo, o chocolate vai entrando no... No mecanismo da... Da... Do... Vai entrando na cidade... Nas rodinhas do maquinário. Alguém precisa estar ali com uma escovinha se não tiver... Me candidata. Se não tiver alguém pra ir limpando as coisas ali. Não. Gente, alguém sabe? Coloca aí nos comentários. Sério mesmo. Eu acho que sim. Sabe por por quê? Alguém que já trabalhou em... Não, é verdade. Alguém que já trabalha... Não, amor. Qualquer empresa, tipo, Kit Kat, Garoto, Neste... Alguém que já trabalhou para... Eu já trabalhei. Ah, por exemplo, máquina de ovo de Páscoa. Não vai fazer ovo de Páscoa o ano inteiro. Mas eles fazem, ó... Gente, vamos combinar. De novembro até fevereiro. Ovo de Páscoa, ovo de Páscoa. E para. Acabou o fevereiro. Não é atoa. Aí a máquina fica parada? Não, meu amor. É a mesma máquina, só muda o molde. É a mesma máquina que faz o tablete da Cacau Show ao leite e que vai fazer o ovo de Páscoa ao leite. Só vai mudar a etapa do molde. Aquilo não para, não para. Então, mas... Então... Só que eu tô falando assim. Tá bom. Ok. Pode não parar. Mas pra que vai ficar funcionando 24 horas? Porque vem de 3 bilhões. Falou ali, vem de 3 bilhões. Mas faz muito rápido, então não tem necessidade de ficar 24 horas. E a máquina precisa descansar. Cadê o direito das máquinas? Bota aí nesse comentário. Ajuda, vai. Os ingredientes que incluem uma lista longa com avelãs, leite, chocolate, açúcar, manteiga de coco, coco em pó com baixo teor de gordura, massa de coco, leite em pó desnatado, óleo de manteiga, lecitina, que é utilizada como emulsificante, baunilha, óleo de palma, farinha de trigo, bicarbonato de sódio e sal. Ao reunir todos esses maravilhosos ingredientes, vamos conseguir transformá-los da forma manufaturada no ferreiro roché. A primeira etapa de produção é a da camada que forma uma bola de waffle recheada com chocolate e coberta com mais um pouco de chocolate. Essa fase demora apenas alguns minutos e as bolas de waffle são produzidas não ao todo, mas ao meio e somente depois vão ser unidas para formar a circunferência final que você conhece. Para fazer essa bola, são misturadas em uma máquina grandes quantidades de farinha e água com pequenas porções de açúcar, sal e bicarbonato de sódio. Em alguns casos, pode ser adicionada levedura à mistura, mas não é um ingrediente obrigatório. Quando a massa estiver bem formada no misturador, ela será transferida para outra máquina que vai moldar a forma de cada hemisfério para completar a bola. Logo em seguida, a massa já na forma esperada é transportada. A massa é utilizada para um forno a gás usando um conversor de aço. Olha que bonito! Parece uma dança mesmo. Após alguns minutos no forno, a bola de waffle é retirada para ser colocada na próxima estação, onde é o momento de adicionar diferentes recheios. Eu queria um negócio desse para comer. Imagina a gente desse tamanho. E imagina o quanto que não sobra de rapa. É, porque ali vai quebrar. Olha aí, são as bolinhas. E o que fica ali? É, as migalhas, né? Eles devem usar para fazer biscoito wafer. É, com certeza usa para outra coisa. E os nos semicírculos. É, mas agora não vai. E não quebra, não, olha. Não quebra. Gente, era para quebrar. Olha que bonito. Lindo. Nem chegou o chocolate e minha boca já está enchendo d'água. Aquilo seco, seco. Mas isso com um cafezinho. É, né? Nossa. É. Que delícia. Você come muito porque é igual petisco. Você nem vai sentindo. É, é. Só vai dando croc e croc. É fininho. É. Olha. Passa um leite condensado. Algumas metades são recheadas com creme de avelã, enquanto outras recebem a avelã de fato. Para juntar no final. Ah, porque também é contado. É uma avelã só. É, mas também, mas... Contado. Uai, tem que ser. Olha lá, ó. Está enchendo. Olha, olha, olha. Ó. Olha. A lavelã, a lavelã. Está vendo? Esse lado é o da avelã. Quando elas forem unidas, vão finalmente formar o bombom recheado com ambos os ingredientes, como os apaixonados pela marca adoram. O creme de avelã que é colocado no interior... Gente, que bonito. Pareceu coisa do carnaval. Está parecendo a novela chocolate com pimenta. Olha. O creme de avelã que é colocado no interior das bolas é a já conhecida Nutella, que inclusive é do mesmo fabricante do ferreiro Rocher. Para obter o creme do zero, são extraídos grãos de cacau, que depois são colocados para secar por cerca de 10 dias. Como os grãos são compostos 50% manteiga de cacau, ela também é extraída nesse processo. Quando os grãos são assados, a manteiga se transforma em líquido e na pasta que depois é utilizada na fabricação do ferreiro. Outro ingrediente importante na preparação do chocolate que cobre o bombom são as avelãs. Elas passam por uma máquina chamada de guilhotina, que divide cada uma em duas partes e deixa o seu interior aberto. Assim, é possível separar as avelãs que estão aptas para o uso daquelas que estão mais velhas ou ruins e serão descartadas. Olha, eu vou te dizer, essa etapa aqui, eu não poderia ser contratado. Gente, imagina você, na mão e no olho, tendo que tirar nessa esteira cheio de cor. Eu ia estar perdido. Primeiro que eu tenho 8 graus. E segundo que eu ia arrumar um desespero. Nossa, deve ser muito ruim essa etapa. Mas a fila ali é muito grande. São muitas pessoas aí trabalhando. Mesmo assim, deve ser muito ruim. Se é que ainda tem pessoa trabalhando ali, se eles já não colocaram máquina, né? Nossa, muito ruim. É possível separar as avelãs que estão aptas para o uso daquelas que estão mais velhas ou ruins e serão descartadas. As avelãs que são consideradas boas para o uso são separadas e passam por um processo de limpeza para então serem assadas e colocadas em uma máquina onde serão misturadas com ingredientes como cacau, açúcar, baunilha e leite desnatado. O resultado dessa mistura é uma pasta que receberá mais um ingrediente, a manteiga de cacau extraída anteriormente. Tudo isso vai ajudar a manter o estado sólido que se pretende dar para cada bombom e a temperatura adequada, o que é muito importante quando se está falando de fabricação de chocolate. Olha, você vê! Faz o topetinho, você viu? O que você está fazendo? É um garfo que faz o topetinho. Não, mas o que é isso? É para marcar, ali deve ser, é o F de ferreiro. Hã? Só que acaba que não marca muito, né? Mas não está marcado, não fica marcado, não. Não, mas parece que aqui é um F, não parece? Um F. Olha ali, ó, é um garfo. O que faz um F? Não, eu acho que ele... Ah, não, acho que é um Z. Eu acho que era aquele negócio de marcar. Mas não, ele só dá um topetinho, só para ver um estilo. Entendeu? Ó, olha lá. Muito importante quando se está falando de fabricação de chocolate. É um topetinho, mas não pareceu um F? Parece um G maiúsculo. Não, amor, é sério. Parecia um F, mas é só um topetinho. Em muitos casos, simplesmente se substitui a manteiga de cacau por óleo de palma, facilitando o processo de fabricação. O soro de leite em pó é adicionado à mistura com a finalidade de agir como uma espécie de aglutinante para o sabor menos fino. A próxima etapa é produzir mais uma camada de chocolate que é adicionada ao bombom. Olha lá, olha lá, sobrou, sobrou. Ficou sobrando, viu? Ó, gente, aqui, deixa eu fazer um apelo, perô, chefa. Vende assim, ó, desse jeito assim. Aqui, ó, igual a faca do Projota no BBB. Desse tamanho. Vende um desse tamanho, por favor. Imagina você comer um trem desse assim. Nossa, olha aqui, olha aqui. Que delícia. E o que você faz com a rapinha? Aqui, põe a rapinha. Ó, eles... Vem produzir mais uma camada... A rapinha, vende no Food to Save. Êêêê! Que dá pra comprar. Ai, eu ia comprar, amor. Ai, eu ia comprar com certeza. Ai, gente, que delícia. Porque você vê que não é o puro, já tem ali um pouco de chocolate junto. É. Mas será que não fica com gosto de ranço, não? Fica o quê? E a gente sabe que quando você come o negócio inteiro... Amor, não é Mirabel do Fofão, é Ferreira Rocher. Não é guarda-chuvinha, não. Uai, vai ficar com gosto de ranço? Eu sei, mas... Ah, não sei. Não, não vai ficar não, será? É de chocolate que é adicionado ao bombom. Para isso, ele é coberto com uma calda de chocolate. Amandita! Ah! Ah! Gente, a minha cabeça... Amor, você foi cirúrgico. A gente descobriu tudo. Gente! A gente descobriu tudo. E eu já posso dizer para vocês como se faz Amandita. Foi o dia que eles fizeram o ferreiro e acabou o chocolate. E acabou o chocolate. Aí alguém falou, ai, gente, vamos ter que jogar isso fora. Não, pode comer vocês. Alguém comendo e falou, hum... Aí tinha uma funcionária que chamava Amanda e falou, Amandita, come também. Aí ela, vamos levar, vamos dar o seu nome. E ficou Amandita. Gente, é Amandita. É Amandita, vocês estão entendendo? Agora vocês sabem o que é Amandita? Sim, vocês sabem, gente, Amandita? Amandita que ela é da Lacta. De onde é Amandita? Sei lá. Amandita. Amandita. Aqui, ó. Amandita, ela é da... Amandita é da Amanda. Chocolate e Amandita. Ó, aqui. Amandita. É Amandita. Amandita. Amandita é de que marca? Lacta. Por isso que eu falo que a fábrica não funciona 24 horas. Porque na hora que acaba o chocolate, eles falam, agora começou Amandita. Ah, mas olha aqui, para você ver. Amandita não vem no meio Avelã. Por isso que ela é mais barata. Sim. Ela tem o mesmo processo parecido, mas não vem no meio Avelã. É a hora que acaba a Avelã também. Acabou o Avelã e o chocolate, então é a Amandita. Ó, o Eif recheado... Cadê a Amandita? O Eif, cadê? O Eif? Cadê? Eu cliquei. Ó, o Eif recheado sabor chocolate. Ah lá. Sabor chocolate. Chocolate. Não vem. Entendeu? Ah, sim. Foi por... Mas a gente descobriu a maneira como fazem a Amandita. É tudo um grande esquema. Descobri. Na mesma fábrica eles fazem várias coisas. É uma colagem. À medida que se move por uma máquina que mergulha a bola de waffle até ela ter a quantidade ideal. Em seguida, o bombom é completamente mergulhado mais uma vez. Que lindo. Agora em outro recipiente que contém avelãs picadas para formar outra camada e que vai se grudar a anterior. E a quarta camada é feita em seguida. Nesse momento... Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, o pessoal do Ferrero Rocha. Vocês podem até economizar. É tão bonito o bombom assim. É bonito. Né? É bonito também. Mas deve ser que desprega. O chocolate vem pra ajudar a pregar ainda mais, né, o avelãs. Sim, mas tá bonito aí na imagem. Mas quando a gente abre o chocolate... E realmente, isso é um dos pontos fortes também do Ferrero Rocha. Que você abre e ele é igual à propaganda. É. Ele é muito parecido com a propaganda. É verdade. É engaração. É verdade. É verdade. A produção está completa e pronta para iniciar a embalagem do Ferrero Rocha. Os bombons são colocados em fileiras. E a máquina vai embalando cada um com mãos, que coletam eles individualmente e cobrem com a embalagem. Depois, há também o processo de inspeção... Ó, jogo de futebol. Um desespero a máquina, viu? Cobrem com a embalagem. Depois, há também o processo de inspeção para conferir se tudo está correto. Inclusive, a embalagem para garantir a temperatura correta. É, gente. Olha, eu vou dizer para vocês. Olha. Eu vou dizer para vocês. Que bonito ver. Olha o trabalho. É. Olha o trabalho. Uma vontade de comer, não deu? Olha. Pode ser a mandita também, que eu gosto de a mandita. Sim, não, mas eu prefiro o Ferrero Rocha. Não, eu vou... Então eu fico com a mandita, porque vai ser mais fácil. Provavelmente, você vai ficar sem. Porque a mandita eu vou conseguir comprar. Você não vai conseguir comprar o Ferrero Rocha. Olha, que lindo, Nicole. Que lindo. Que lindo.